Música Essa noite eu quero te ver Te mover, te ser feliz Música 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 Essa noite eu quero te ver Música 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 Essa noite eu quero te envolver, te pedo de ir Essa noite eu quero te der Eu nasci a neia do sol pra mim Essa noite eu quero te ver Te envolver, te pedo de ir